Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, galera! Olha quem tá aqui comigo! Tralalalalala! O povo do Now United! Meu povo, é isso mesmo! Olha isso, que top! Um escape, parkour do Now United, galera! Olha que incrível! Eu tô aqui com a Anne Gabriele, minha best do Brasil, meu povo! E eu quero saber aí quem é o United, quem é fã do Now United, galera! Comenta aí, sou fã do Now United! Quem é a ARMY, que gosta do BTS e do BTS? Depois eu posso vir aqui, galera, quem sabe, fazer um escape do BTS! O que vocês acham? Muito top, né? Gente, tô aqui no escape do Now United! Coloca aí, galera, de palavra secreta, NOW, beleza? As primeiras pessoas a comentarem NOW vão ganhar um belo coração! Mas tem que deixar o likezinho também, galera! Tem que deixar o like! Eu quero ver quem é fã mesmo, porque eu vou fazer algumas perguntas ao longo do jogo e vamos ver quem sabe responder, beleza? Olha só, um monte de confete! A Anne aqui pra receber a galera! O Josh aqui pra receber a galera! E vamos ver se a gente vai conseguir escapar! Olha que top, galera! Olha só! Aqui é o quê? Palco! Palco show Now United! Olha que top aqui! Ih! Que isso? Galera, vocês viram? Vocês viram que top? Olha aqui! Aqui seria onde é o show! Tem uma parte do show no escape, galera! Olha que incrível! Então aqui, ó, vai ser o show deles! Que máximo! Talvez o final seja aqui, né? E aqui tá a galera aqui esperando sentar, tem até, ó, certinho com as regras de distanciamento, mas eu vou voltar pro escape, galera! E depois a gente pode tentar ir no show, beleza? Então vamos começar aqui! E eu vou começar com a minha primeira pergunta. Quando eu finalizar essa área do escape, eu vou responder. Que bandeira daí é essa, galera? E qual é o nome da participante, né? Da integrante do Now United, que é desse país, dessa bandeira, beleza? Gente, pode ser que eu pronuncie o nome dos participantes errados, porque eu gosto do Now United, mas eu não sou... Ah, meu Deus! Eu gosto do Now United, mas vocês aqui são fãs top, top, top e conhecem tudo, né? Ô, cadê eu? Então vamos lá, ó! Até eu terminar, eu quero ver quem conseguiu responder de que país é essa bandeira e qual é o participante, qual é a integrante do grupo desse... Ai, de novo! Não acredito, meu povo! O que que tá acontecendo? Eu acho que eu tô prestando tanta atenção aqui nas bandeiras. É pra dar mais tempo pra vocês, galera! É pra dar mais tempo pra vocês! Vamos devagarzinho agora aqui. Enquanto isso, galera, vai comentando aí. Agora foi, hein? Porque eu já tô chegando, ó, no outro país. E quando eu chegar aqui, eu vou responder, hein, galera? Vamos lá, parei! Vamos ver quem acertou ali. Qual é a integrante do grupo que é essa bandeira? Galera, essa bandeira é do Senegal e a participante é a Diara, Diarra. Beleza, galera? Não sei se eu tô falando o nome perfeitinho, mas vocês que são fãs mesmo, vocês vão entender. O integrante é Diarra, Diarra, do Senegal, beleza? Agora vamos ver quem acerta a bandeira desse país aqui. Deixa eu ir um pouco pra frente pra vocês conseguirem ver direitinho. A bandeira desse país aqui é a mais facinha, galera. Vamos ver quem acerta, galera. Olha lá, olha lá. Vamos ver quem acerta e vamos lá. Até eu terminar, hein, galera? Agora eu tô indo rápido, hein? Quem acertou a bandeira daquele país ali e o integrante ou a integrante desse país? Galera, é da Inglaterra e é Lamar. Quem falou Inglaterra, Lamar. Acertou. Vamos ver quem é realmente fã e vai acertar todos. E vocês têm que falar até o final, hein, galera? Se acertou mesmo tudo ou não. Eu não tô conseguindo ver, ó. Será que por aqui vocês já conseguem ver? Que bandeira é essa, galera? Senão eu vou um pouquinho mais pra frente pra vocês verem, tá? Isso daqui é fácil, hein? Isso daqui é fácil. Vai falando o país e o integrante ou a integrante. Vou parar aqui pra vocês verem melhor. Dessa bandeira. Beleza, galera? Quem é o integrante ou a integrante? E qual é o país? Já, já vou responder quando eu chegar aqui, hein? Cheguei, hein, meu povo? Cheguei. A lá. E o país, galera, é México. E o integrante é... A integrante é Sabina, galera. México. Sabina. Beleza? Vamos lá, vamos... Ai, meu Deus do céu. Caí, 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 caí. Caí tudo. Vamos ver quem tá acertando tudo, galera. Já vamos já para a próxima bandeira. Ih! Por que que eu comecei aqui? Hum, galera. Eu acho que é um escape que não tem checkpoint. Então, a gente não vai poder perder de jeito nenhum. Eu acho que é um escape sem checks. Vamos ver. Beleza? Então, vamos com calma pra gente não perder. Beleza, galera? Então, a gente tava em qual? Deixa eu ver se a gente já tava aqui. Era esse daqui. Eu já tinha falado pra vocês. E a gente tá indo pro próximo, que é aquele ali, ó. Vamos ver se vocês adivinham qual é o participante, o integrante. E qual é essa bandeira, galera. Olha lá a bandeira ali, ó. Já vai falando aí que já, já eu vou falar. Galera, já, já vou revelar o integrante. E é, ó, posso revelar? Posso revelar? Índia. Shivani. 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 Não sei como é que fala direito. Shivani da Índia. Vamos lá pra próxima, galera. Ai, eu não posso cair. E a próxima bandeira é essa daqui. E vamos ver se a galera consegue descobrir quem é a integrante dessa bandeira, galera. E qual é o país, hein? Vamos ver quem é a Uniter. Olha lá, galera. Cheguei aqui rapidinho. E eu já vou falar. Ó, quem sabe, quem sabe, quem sabe é a Rússia. E a integrante é a Sofia. Agora veio muito fácil, né, povo? Olha só o que que tá escrito aqui. Não pise no vermelho. Ah, isso é óbvio, né? Olha lá. É o... Eu não vou falar, né? Todo mundo conhece essa bandeira, gente. Mas... Eita! Agora que eu vi. Eu falei que era fácil, mas é porque é uma esteira. E a gente vai tudo de novo, meu povo. Vamos lá. A gente vai conseguir. Agora que eu vi que era uma esteira. Eu achei que era normal, sabe, gente? Só pular. Mas não. Então, vocês vão ganhando tempo aí, galera. Pra descobrir quem é a integrante daquele país, daquela bandeira que a gente conhece super bem. Não é possível. Esse daqui eu acho que todo mundo vai acertar, né? Vamos ver. Vamos ver. Gente, é um escape sem checks. A gente tem que ir bem e não errar de jeito nenhum. Porque esse não lascou. E eu sou meio noob, né, galera? Espero não errar agora. Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá. Ô! 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 Conseguimos, conseguimos. E eu vou revelar. Essa daqui é a molezinha, gente. É o nosso país. Brasil! Brasil! E é a Anne e Gabriele, né, gente? Não tem erro. E, ó, já vou colocando a bandeira ali a próxima que vem. Também é uma bandeira mais facilzinha. Vamos ver quem conhece o integrante dessa bandeira. E eu vou devagarzinho aqui, porque nas passarelas fininhas eu não sou muito boa. Então, não vou correr. Beleza? E vocês vão adivinhando aí a bandeira. E quem é o integrante dessa bandeira, galera? Tan, tan, tan. Muito simples, né, galera? Eu vou chegar até aqui perto pra vocês verem. Dos Estados Unidos, não é? E é o Noah, meu povo. É o Noah. Ó, já vai olhando ali aquela bandeira dali, galera. Aquela vermelha. Opa! Aquela dali vou dificultar, hein? Ó! Vamos ver se vocês vão saber, hein? Quem é o integrante ou a integrante da bandeira vermelha. Acho que aqui é só andar. E vamos lá. Olha lá aqui. Gente, essa bandeira é da China. E é o Christian, galera. Christian. Christian da China. E já vamos ver a próxima ali. Aquela ali, ó. Azul, vermelha e branca. Essa é mais difícil, hein, galera? Essa é mais difícil, hein? É um país mais difícil. Vamos ver se a galera acerta. Vamos lá. Eu não posso cair de jeito nenhum, né, galera? Senão lascou. Cheguei aqui rapidinho. Teve pouco tempo pra galera acertar essa bandeira daqui. E é Bailey da Filipinas, galera. Bailey da Filipinas. Ó, aquela dali é moleza, hein? Aquela dali, ó. A branca com um círculo vermelho em volta. Vamos ver se vocês acertam. Gente, aqui tá distante, hein? Vou pegar aqui um... Ah, não! De novo! É, galera. O ruim desse parkour aqui é que você não tem o checkpoint. Tem que começar do zero. Pelo menos eu não vi em algum lugar. Ah, será que tem que tocar na bandeira pra pegar o checkpoint? Agora que eu pensei nisso. Pode ser, né? Que tem que tocar na bandeira, galera. O check seja bandeira. Eu não pensei nisso. Toquei aqui na bandeira. Não sei se vai dar diferença, galera. Mas vamos ver se é isso. Pode ser que seja isso. Mas enquanto isso, vocês já vão deixando aí o nome. Dois participantes, galera. E aí, quem sabe, galera... É... Vamos ver quem vai conseguir acertar todos. Eu sei mais o nome dos países do que do participante, tá, galera? Ó, vamos ver. Eu vou pegar esse checkpoint aqui. Não sei se é o checkpoint, mas espero que seja. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Espero que seja o checkpoint isso aqui, galera. E aí, se eu errar o nome de alguém, pode me corrigir aí. Porque, como eu falei pra vocês, eu sei o nome do... Eu sei o nome dos países, mas o nome dos participantes, eu não sei o nome de cada um. Perfeito. Então, tô lendo aqui pra vocês. Pode ser que eu leia um pouco errado. Beleza, galera? Não sei se as bandeiras são os checkpoints, mas faria sentido, né? Eu nunca joguei nenhum parkour sem checkpoint, galera. Então, eu tô vindo aqui pegar. E vamos ver, ó. Aqui a gente já tinha falado o nome. Beleza. E aqui que lasca tudo, porque agora que eu percebi, acho que a gente tem que ir pelo azul, né? Deixa eu vir aqui na bandeira. Não sei se vai adiantar alguma coisa. E vai falando o nome ali daquela bandeira. Beleza, galera? Eu acho que se eu pegar também o impulso, eu consigo, hein? Beleza. Ali já não dá pra conseguir, ó. O espaço é maior. Eu tenho que ir no azul. Então, vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu caio aqui. Beleza. Vamos pra lá. E vamos lá, galera. Vou falar o nome aqui, hein? A bandeira é a bandeira do Japão e participante é Ina. Ina. Ou Raina. Ah, não! Não acredito. Ai, gente, começa do zero. Vamos tudo de novo. Ah, meu povo. Não adianta pegar as bandeiras, não. E ali a gente tem que ir pelo branco. Como é que eu ia descobrir? Eu achei que podia ser qualquer um. Mas beleza. Vamos lá. Vamos ver quem já acertou tudo aí. E vamos ver se no final a gente vai encontrar todos os participantes do Now United, né? Então, realmente, é um parkour sem checkpoint. O que dificulta muito a nossa vida. E eu nem vi qual é a bandeira que vinha. Eu espero que vocês acertem, galera. Vamos lá. Vamos lá. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Beleza. E agora aqui. Gente, não é um parkour tão difícil. Mas o que dificulta é que a gente não pode ter nenhum errinho. Se não, já era, né, povo? É um parkour difícil por causa disso. Mas beleza. Vamos lá. Eu acho que a parte mais difícil é aquela parte do azulzinho, galera. Ali é a parte mais difícil. Que é ali. É agora, ó. Pra mim, aqui é a parte mais difícil. Vamos lá. Aqui ainda vai, mas agora aqui, ó. Beleza. E agora eu tenho que ir pra cá? Consegui. Beleza. Então, a gente não pode ir no vermelho. Eu devia ter lido aqui, ó. Não pise no vermelho. E a próxima bandeira é aquela dali, galera. Preta. Vamos ver a cor. Preta, vermelha e amarela. Vamos ver quem vai acertar. Beleza. Qual é o país e o participante integrante do grupo daquela... Ai, meu Deus do céu. Daquela bandeira. Beleza. Olha lá. Vou falar. Ah, não. Não é aquela. Essa aqui, ó. Agora que eu vi. Essa bandeira daqui, galera. Essa bandeira daqui. Porque eu já falei a do Japão. Beleza. Vamos ver quem acerta essa bandeira daqui. Vou dar um tempinho, hein. Vou falar, hein, galera. Quem é que acerta essa bandeira daqui? E Coreia do Sul, rei-on, rei-on. É assim que fala, galera, o nome do participante? Não sei. Rei-on. E agora, galera? Agora a gente vem pra cá. Eu tô com tanto medo. Porque a gente não pode errar nem um pouquinho. Porque senão a gente tem que tudo de novo. E aqui não pise no vermelho. E vamos ver quem acerta essa bandeira daqui, galera. Agora sim. Preta, vermelha e amarela. Vamos ver quem acerta essa bandeira daqui. Quando eu chegar lá, eu vou falar, tá? Qual é a bandeira. Então, ó. Essa daqui. Vou dar um tempinho pra vocês pensarem. Então, a gente não pode pisar no vermelho. Tamo quase chegando ali no final, galera. Tô pisando no amarelo. E cheguei aqui. E vamos ver a bandeira. Vou falar, hein, galera. Essa bandeira é da Alemanha. E é a Sina. Sai na... Sei lá como é que fala. Me ajudem aí, galera. E aqui tem mais uma bandeira. Ó. Vou deixar vocês aí descobrindo essa bandeira e o integrante. Beleza? Quando eu passar, vocês vão me falar. Beleza? Vamos lá. Ai, meu Deus. Agora que eu vi que a dificuldade é... Ele fica andando. Como é que eu vou pra lá? Se eu vou bater no fio? Ah, não. Tudo de novo. Galera, eu resolvi editar aqui pra vocês pra não ficar chato. Pra eu ter que passar desde lá do início, toda hora pra cá. Só que eu não tô entendendo como é que a gente faz pra ir nesse balancinho, povo. Por quê? Ai, meu Deus. Quando a gente pega aqui a linha, a gente cai. E esse balancinho fica girando muito. Olha isso. O que que eu faço? Galera, o que que eu faço? Eu não faço ideia. Pra gente conseguir ir pra lá. Conseguir, conseguir. Gente, é muito difícil. Vai, balança. Ah, meu Deus do céu. Quase, 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 galera. Eu acho que eu tenho que fazer a mesma coisa, mas ele fica girando. Pô, ele fica girando. Olha que louco. Olha isso. Eu nunca vi esse balancinho aqui no parkour. Ah, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus, gente. Não sei como eu não caí. Eu não falei a bandeira pra vocês. Falei? Essa daqui? Ainda não falei, mas eu acho que eu fiquei de falar depois, né? Beleza. Eu espero conseguir, porque tá lascada aqui. Ah, consegui, povo. Aquela bandeira dali é Jolin, da Finlândia, galera. Jolin, da Finlândia. Jolin. E agora? Agora é o final? Eu acho que é o final. A gente vai pro show deles, finalmente. Será? Nossa, ainda tem mais um mini parkour. Ah, tem uma bandeira aqui, galera. Vamos ver quem acerta a última bandeira. Muito simples. Já vou falar aqui, hein, povo. Já vou falar, ó. Três, dois, um. É o Josh, do Canadá, galera. E vamos chegar no show. E eu quero muito chegar no show. E eu não sei como eu vou chegar. Cheguei, galera. Chegamos no show e tá todo mundo aqui. Olha que top, galera. Tá todo mundo aqui. Gente, olha que incrível. Muito incrível. Todo mundo aqui pra fazer o show. Olha o Noel, o Bailey, a Shivani, Sina, Sofia. Galera, muito top esse escape. Difícil porque a gente não pode perder. Mas eu achei incrível. Então, galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E nos vemos no próximo game.